Renato, boa noite. Na vitória de hoje sobre o Botafogo, a gente viu o Grêmio voltando a ter posse de bola, o toque rápido e aquilo que a gente já estava acostumado a ver com o Grêmio em outros tempos. Por mais que você diga que as coisas não são iguais, mas o Grêmio retomou no jogo de hoje aquilo que fazia em outros tempos. Isso se dá muito mais pela volta do Maicon ou tem alguma outra coisa que explica essa situação no jogo de hoje? O Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Boa noite, Rafael. Um pouco de tudo, né? A volta do Maicon, que é um jogador que gosta da bola, faz a equipe jogar e a volta de outros jogadores também importantes. E a gente tem o nosso estilo. De vez em quando a gente precisa reinventar porque nós estamos com muitos jogadores fora, jogadores no departamento médico, jogadores que estão voltando. Eu sempre falei para vocês que o Grêmio completo é um time forte, é um grupo forte e ainda tem alguns jogadores fora, estão voltando. E muitas vezes a gente peca pelo desentrosamento, já que sempre há mudanças na equipe. Mas hoje no intervalo do jogo mesmo, o jogo estava um a um, eu já tinha elogiado bastante minha equipe, que minha equipe estava muito bem. Minha equipe estava com pós de bola, minha equipe estava criando, minha equipe já tinha feito gol, tinha tido outras oportunidades. Então eu estava tranquilo porque o Grêmio estava jogando da maneira que eu gosto. E parabenizei eles também após a partida, porque não é fácil você jogar aí praticamente mais 47, 50 minutos com um homem a menos, diante de um adversário que estava muito bem postado em campo, estava trazendo bastante dificuldades para a gente. E a gente conseguiu mesmo assim uma vitória muito boa. Então o grupo está de parabéns. E está de parabéns também o Márcio, preparador físico, porque hoje mesmo com 10 homens, nós vimos que o Grêmio correu e correu muito. Então quando falo para as pessoas que muitas vezes acontecem alguns erros técnicos, ou até mesmo algumas coisas na parte física dentro do campo, é justamente pela falta de entrosamento. No momento que você não tem um time que tem o entrosamento necessário, você vai correr muitas vezes mais, mas vai correr errado. E foi o que aconteceu em determinados jogos. Então acho que o mais importante de tudo é que o grupo está de parabéns, porque realmente foi uma atuação muito boa. Renato, algo que quase comprometeu a vitória hoje foi a expulsão do Diego Souza no segundo tempo. Não sei se você já viu o lance, reclamou bastante em campo, não sei se já mudou de ideia, mas uma expulsão nesse momento não chega a ser quase uma falta de maturidade, até de responsabilidade com a equipe nesse momento vivido. O Grêmio que já tem 12 cartões vermelhos em 2020, um número bastante elevado. Matheus Dávila, Bandi. São coisas que acontecem, eu ainda não vi o lance, e a partir do momento que eu vejo o lance eu vou conversar com o jogador, mas essas coisas a gente resolve aqui internamente. Renato, boa noite. Você, não tendo o Diego Souza, independente aí do motivo ou não, mas ele não vai jogar a próxima partida contra o São Paulo. É um jogador cuja característica você não tem com outros jogadores no grupo. Passa a ser um jogo, assim, importante para tu ver alternativas ao Diego Souza, antes que o Grêmio contracte, se é que vai contratar um jogador neste modelo, qual a importância que tem e qual o encaminhamento que tu tens para substituí-lo na partida contra o São Paulo? José Alberto Andrade, Rádio Gaúcha. José Alberto, nós temos um grupo. Eu já tenho em pensamento a equipe que vai enfrentar a equipe do São Paulo, quem vai substituir o Diego. Eu tenho esses jogadores no grupo, não tenho as características do Diego. Paciência, né? Mas eu já sei quem vai jogar no lugar dele. Mas eu acho que o mais importante de tudo que eu falei foi a vitória, a gente precisava dessa vitória jogando bem, do jeito que nós jogamos. E essas coisas acontecem no futebol, é problema de expulsão, é problema do terceiro cartão amarelo, é problema de lesão, mudanças táticas, enfim, a gente tem que estar preparado para isso. A gente espera que essas coisas não aconteçam, mas acontecem. Infelizmente, nós só temos esse jogador diário, com as características do Diego. Mas a gente está procurando, a gente não está parado, nós estamos procurando. Mas é que eu falo sempre para o presidente, falo para a diretoria, não adianta trazer por trazer. Ou a gente traz um que vai nos ajudar, ou não precisa trazer. Mas a gente tem que trocar de ideias, o torcedor pode ficar tranquilo, que nós não estamos parados, não. A única coisa que eu não vou deixar acontecer é, vamos trazer por trazer. Aí não, aí a gente não precisa. Nós temos jogadores que não têm as características do Diego no grupo, mas jogadores que nos ajudam. E no momento que a gente achar o jogador com as características que a gente quer, aí sim a gente vai procurar trazer. Renato, certamente a vitória, ela dá um pouco mais de tranquilidade naquela decolagem que você mencionou e outras oportunidades. Mas ontem o presidente Romildo falou em descrição, no momento de se fazer cobranças. E a minha pergunta é neste sentido. Em algum momento, com essa descrição, você ou o grupo de jogadores foi cobrado pelo desempenho do Grêmio recentemente no Brasileirão? Bruno Flores, da Rádio Granal. Olha, Bruno, qualquer empregado, ele é cobrado. Por que nós, profissionais do futebol, não somos cobrados? Nós somos empregados do clube. Eu acho que tem que ver a cobrança por parte do presidente. Ele é a autoridade máxima do clube. Mas o presidente é uma pessoa que o grupo gosta muito. O presidente sabe da maneira como cobrar. Ele sabe como conversar com o grupo. Ele tem a admiração de todos aqui. Eu acho que no momento que não tem a cobrança de cima, as pessoas começam a se acomodar. Então, cobranças, elas existem em qualquer profissão. E não seria aqui no Grêmio, não seria no profissional, não seria por parte do presidente que não haveria cobranças. E, inclusive, ele é apoiado por mim. Tem que continuar cobrando, sim. Cobrar de todo mundo. Até porque, eu volto a repetir, nós somos empregados e tem que ter essa cobrança. Até porque nós somos pagos para trabalhar agora. Vocês têm que entender uma coisa, que empenho não está faltando no dia a dia. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que se dedicar. Infelizmente, nós temos tido vários problemas. Vários problemas, não só de lesão, mas de cartão, de Covid. E isso atrapalha um pouco. Mas eu acho que, mais do que nunca, como presidente, ele tem que continuar nos cobrando, sim. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória. Hoje tu entrou no 4-2-3-1 e, apesar da produção ofensiva e qualidade no toque de bola, o Grêmio correu muitos riscos no primeiro tempo. No segundo tempo, o time volta melhor postado e, apesar da expulsão logo no início, o time não corre riscos e ainda amplia o placar. Dá para dizer que essa é a melhor formação do time, Renato? Mário Godói, da Rádio Pachola. Olha, Mário, a melhor escalação é sempre a que ganha, né? Mas, como eu falei, é difícil você colocar em campo sempre a mesma equipe. O importante é que os jogadores importantes que estavam no departamento médico estão voltando. Outros ainda estão para voltarem. Mas eu sempre falo para vocês, o grupo do Grêmio é muito forte, mas tem que estar todo mundo inteiro para que eu possa ter outras opções. E fica muito difícil você ver o jogo corrido hoje, jogando com 10 praticamente o segundo tempo todo. Conseguimos uma belíssima vitória, mas daqui três dias a gente está em campo de novo. Então, por isso que eu falo para vocês, é impossível, impossível você sempre colocar a mesma equipe em campo. Por isso que é necessário um grupo bom, um grupo grande, desde que nós não tenhamos tantos problemas como a gente vem tendo, né? E aí, a cada partida, você tem que colocar uma equipe diferente dentro do campo sem ter tempo para treinar. Mas as pessoas não querem entender isso, né? As pessoas querem cobrar, 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 cobrar. Então, eu acho que o mais importante de tudo foi essa vitória hoje e a gente, aos pouquinhos, está trazendo todo mundo fora do departamento médico. Renato, boa noite. No jogo contra o Santos, o Michael, na saída de jogo, deu uma entrevista interessante dizendo que, para jogar no Grêmio, tinha que ter atitude, ter coragem para vestir a camisa do clube. Esse resultado também é uma resposta para mostrar isso para o torcedor, que o Grêmio está atento, que o Grêmio tem essa atitude dentro do Campeonato Brasileiro. E como é que é essa liderança do Michael, né? Que por muito tempo foi capitão. Leonardo Miller, da RBS TV. Olha, Leonardo, eu acho que a gente precisa ter esse tipo de jogadores no grupo. Ele é um dos líderes para poder cobrar dos próprios companheiros. É aí que mando o meu recado para o próprio torcedor. Sempre pedir paciência, compreensão por parte da torcida, porque o Grêmio tem um grupo muito forte, no momento em que todo mundo está disponível, à disposição do treinador. Então, quando eu entro em campo, sempre passei muita coragem, muita confiança para o meu grupo. É dessa maneira que eu gosto de trabalhar. É dessa maneira que o Grêmio vem conquistando muitos títulos nos últimos quatro anos. E é essa maneira que o Grêmio vai jogar sempre, no momento que tiver todo mundo de volta. Então, no momento que a equipe não apresenta aquele futebol, que vocês da imprensa gostam de ver, que o nosso próprio torcedor gosta de ver, é exatamente devido a muitos problemas que a gente vem tendo. Você vê que hoje alguns jogadores voltaram, já fizeram um pouquinho de diferença na partida. Como falei, no intervalo do jogo já havia elogiado bastante a minha equipe. Volto a elogiar. O Grêmio hoje esteve muito bem. Fez praticamente uma partida quase que perfeita, mesmo jogando praticamente todo o segundo tempo com 10 homens. Renato, tudo bem? A gente viu um certo nervosismo até dos jogadores do Grêmio, principalmente depois do empate do Botafogo, né? Até por toda a pressão que tinha. E é justamente sobre isso que eu quero te perguntar. Qual era o tamanho da pressão para esse jogo que vocês estavam? E qual o tamanho de uma vitória como essa também do Grêmio? Vencer com 10 homens em campo? O que isso pode significar? Mas queria que você falasse sobre isso. Tinha uma pressão, um nervosismo muito grande pela vitória, até pela campanha e tudo que tem se falado do Grêmio. Gustavo Berton, Grupo Disney, Canais Fox Sports e ESPN. Não, Gustavo. Nada de pressão. Pelo contrário. Acabei de falar tranquilidade, confiança, liberdade para eles jogarem com responsabilidade. Eu que peço para os meus jogadores falarem mais em campo. Peço para que eles possam conversar mais entre eles, fazer a cobrança com educação perante a arbitragem, porque o lance contra o Santos não me desceu ainda, não. E eu estou só esperando um outro lance no Campeonato Brasileiro acontecer igual e eu quero ver o que o árbitro do jogo vai fazer. Não estou falando da arbitragem, nem do jogo contra o Santos, a mesma coisa de hoje. Eu só elogio a arbitragem. Hoje o Luiz Flávio também teve uma excelente arbitragem, sem problema algum. Agora, é impressionante como é a minha única bronca. E hoje eu estou gritando, domingo eu gritei, amanhã e depois outros treinadores vão gritar, como alguns têm gritado, exatamente no sentido para que a gente possa melhorar o futebol. Qual é a melhoria do futebol? Todo lance duvidoso de pênalti, quem tem que ir lá no VAR, é o árbitro do jogo. Não é o cara do VAR que tem que decidir se é pênalti ou não, porque a opinião do árbitro do jogo pode ser a mesma opinião do cara do VAR. Mas ele tem que ir lá ver. Pode ser diferente. Daqui a pouco o VAR dá um pênalti, o árbitro do jogo vai lá e vê que não foi pênalti. Ou vice-versa. Contra, a favor do meu time, não quero ser beneficiado em hipótese alguma. Agora, se as pessoas falarem que aquele pênalti nosso contra o Santos não foi pênalti, realmente eu gostaria de estar no ar, num programa, ao vivo, com essas pessoas que falam que não foi pênalti. E eu só estou esperando um lance igual, que vai acontecer no Campeonato Brasileiro, vai acontecer, e aí quero ver qual vai ser a atitude do cara do VAR ou do árbitro do jogo, se ele marcar o pênalti. Dois pesos, duas medidas, né? Então essa é a minha única reclamação. Eu acho que no momento que o árbitro, se ele é autoridade, se ele for lá no VAR conferir todos os lances duvidosos, como esse, como que o cara do VAR não chama o árbitro do jogo para pelo menos ver, escutar a opinião dele, que para mim foi pênalti legítimo. Se é contra o Grêmio também um pênalti daqui, você tem que dar, porque no meu entender é pênalti, ponto. Agora, não chamou, não foi no VAR e segue. Quer dizer, então, a minha bronca é essa. O árbitro do VAR continua decidindo para o árbitro do jogo. Hoje mesmo, da pódio da partida, eu falei isso para o Luiz Flávio, tem que acabar com isso. O árbitro do jogo tem que ir lá no VAR. Lance duvidoso não importa, contra, favor, qualquer lance, ele tem que decidir. Não é o cara do VAR, a não ser o impedimento, que não precisa. Aí tudo bem. Agora, o lance duvidoso, como é que o cara do VAR não chama o árbitro do jogo para ver um lance daqueles? Tanto é que, se vocês pegarem a imagem, o árbitro do jogo, e essa é uma das minhas broncas, ele fala para os meus jogadores que a bola pega no braço e o braço está encostado no corpo. O braço não está encostado no corpo. Se o cara do VAR chama ele, ele vai ver que o braço não estava encostado no corpo. Pronto, é só pegar a imagem. Essa, repreenda esse lance aí. O árbitro falando que ele está com o braço preso ao corpo. E o árbitro achou que o lance era normal. Só que o cara do VAR não chama ele. O braço do jogador do Santos está para trás. Então, não está colado no corpo. Se não está colado no corpo, não tem o que discutir apenas. É apenas. Esse lance não me desceu ainda. Não me desceu. Eu não estou aqui criticando a arbitragem, pelo contrário. Eu só acho que a minha crítica é o árbitro do jogo tem que ir lá ver o lance duvidoso. Não tem que... Ah, o braço estava encostado no corpo. O que o cara do VAR está fazendo lá? Por que não chamou o árbitro? Essa é a minha única bronca. Quanto à arbitragem, eu só elogio. Não tenho bronca dos árbitros, não. Eu acho que o Gaciba tem que se manifestar sobre isso. Ele tem que explicar por que um lance desse, o cara do VAR não chama o árbitro. Só isso. O Gaciba, deixa eu falar uma coisa para você. Isso que eu estou falando é uma crítica construtiva para o futebol brasileiro. Depois não adianta você ficar reclamando que os treinadores estão reclamando. Isso é uma crítica construtiva. construtiva para o futebol brasileiro. Daqui a pouco mais gente vai gritar. E eu estou esperando um lance mais ou menos parecido com o meu contra o Santos nesse Campeonato Brasileiro para ver o que vai acontecer. Aí eu quero ver. Renato, boa noite. Você teve o GMPR de volta, ele ficou no banco, mas ele está aqui já fazendo atividades com os companheiros, já está liberado. Qual o teu planejamento para aproveitá-lo aí nas próximas rodadas? Como o GMPR tem que voltar a jogar? Eduardo Moura, do GE. Eduardo, a gente está até recuperando o Jean. Ele não se encontra 100% ainda. Você vê que o Kahneman teve praticamente alguns dias antes a Covid do Jean e ainda não estava em condição de jogar. O próprio Geromel hoje também jogou e não estava 100%. Então, o Jean, a minha intenção era colocá-lo para jogar alguns minutos hoje, mas infelizmente nós perdemos o Diego. E ele é um jogador que está muito tempo parado. Colocar o Jean em campo sem um pouquinho de entrosamento com um jogador de ritmo de jogo era muito perigoso. Então, por isso que eu o segurei, mas a intenção era colocá-lo alguns minutos. Então, vamos ver para a próxima partida. A partir da manhã, eu começo a pensar no time que vai enfrentar o São Paulo. A janela de transferências, Renato, ela reabriu agora, nessa semana. Por isso, eu te pergunto, atualiza a gente como é que está essa conversa com a diretoria? Quais são as perspectivas? Te parece que é possível alguma coisa nova nessa semana? Na semana que vem, Jeremias Werneck, do UOL Esporte e do SBT. Olha, Jeremias, eu troco bastante ideias, eu falo o que eu penso, entendeu? Para a diretoria, para o presidente, aquilo que eu falei antes e volto a repetir. Nós não estamos parados. Mas uma coisa, e o presidente até me parabenizou uns dias atrás quando eu falei isso para ele, e é o meu pensamento. não vou avalizar um jogador que vai chegar aqui e ser que, de repente, não vai nos ajudar. Eu sou gremista, acima de tudo. Eu não quero ver nenhum jogador que vem aqui entrar na folha de pagamento do Grêmio, sabendo que não vai ajudar, para a gente dar uma satisfação para todo mundo. Ah, o Grêmio trouxe o jogador. E a diretoria, o presidente, pensa da mesma forma que eu. Então, ótimo. Nós não estamos parados. A gente está vendo, a gente está correndo atrás. Daqui a pouco a gente encontra o jogador, mas é muito caro. A gente está procurando. Não adianta. Ah, trouxemos fulano. Aí o fulano chega aqui, 15, 20 dias depois ele é criticado. Ah, não é o jogador que o Grêmio queria. Então, não adianta trazer. Então, o torcedor pode ficar tranquilo que no momento que a gente trazer o jogador, esse jogador, pelo menos, a gente vai tentar trazê-lo para nos ajudar. Um jogador que a gente tem dúvida se vai ser bom para o Grêmio ou não, a gente não vai trazer. Pelo menos, de minha parte, não vou dar ok, não. Mas nós estamos atentos a isso. Boa noite, Renato. Eu sei que ainda tem um tempo até sábado, mas dá para dizer que o Kahneman pode ser uma boa novidade para o jogo contra o São Paulo. Márcio Neves, da Grêmio Rádio Umbro. Amanhã a gente vai fazer a revisão, Márcio, com o Kahneman e os demais jogadores para ver se vamos torcer que não tenhamos mais nenhum problema, além do sol do Diego, que ele não vai poder jogar contra o São Paulo. Amanhã eu vou conversar com o Kahneman. Ele ainda estava um pouco debilitado e da mesma forma que o Jérumel, mas o Jérumel estava um pouco melhor do que ele. E o Jérumel pediu para jogar. Os dois eram muito difíceis, colocar os dois voltando da Covid e não estando 100%. Até porque o Antônio está muito bem. E agora a gente espera aí 24 horas, até amanhã. Amanhã tem treino, tem revisão médica, a gente revisa todo mundo e vou conversar com o Kahneman. Dependendo da conversa que eu tiver com ele, ele vai para o jogo ou não, porque ele vai me dar a resposta. É o próprio Kahneman. A gente não vai colocar em campo nenhum jogador que, de repente, esteja ainda muito debilitado. Então, se ele estiver se sentindo bem, se ele estiver com confiança, ele vai para o jogo. Boa noite. Boa noite.